Oi gente, mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto não muito agradável, mas antes... Meu nome é o Júlia, tá? Pra quem não me conhece, eu sou a Júlia Saudável, sem acento, isso mesmo. E você está no vídeo do meu canal, que hoje vamos falar sobre intoxicação alimentar. Sim, vamos falar disso hoje! Esse foi um tema pedido por você que me assiste nesse canal e eu resolvi trazer alguns passos sobre intoxicação alimentar. Claro que eu pesquisei nesse site, que vai aparecer na tela pra vocês, pra dar uns parecidos do site e o que eu acho em relação nisso na dieta. Então fique comigo até o final desse vídeo e vem descobrir se você tem intoxicação alimentar. E me conta no final desse vídeo os comentários, que eu vou gostar de saber. Eu tô aqui no site, tá? Tua Saúde, vou ler aqui pra vocês bem rapidinho do que é uma intoxicação alimentar e os sintomas e o que pode fazer pra melhorar uma intoxicação alimentar. Aqui no site diz que a intoxicação alimentar acontece após os alimentos consumidos com algumas bactérias. Essas bactérias são fungos, tá? E eles podem estar presentes em um dos alimentos que você comeu, consumiu aí em algum momento. E a causa disso é vômito, náuseas, dor de cabeça, diarreia e também pode causar um cansaço extremo e uma fraqueza e desidratação, né, em relação à água. É o que tá dizendo aqui no site. E eu vou te também falar... Nossa, eu vou te também... Mas aqui também diz que você pode beber soro caseiro durante o dia, além de permanecer em repouso. Ou a moto ou o telefone, né? Enfim, telefone, moto, deletem, isso faz parte do nosso cenário. E como deve ser feito o tratamento? Mas gente, que insistência. O tratamento de intoxicação alimentar deve ser feito de gestão de muitos líquidos, ou seja, beber muita água, soro, como eu disse anteriormente. E a adoção de uma alimentação leve e equilibrada. Nada de podrão, tá? Porque o desaparecimento dos sintomas não vão, né, sumir. Porque você vai estar comendo gorduras pesadas. Então, comam coisas leves. E dentro da intoxicação alimentar, tá? Tem alguns alimentos que você pode consumir pra amenizar essa situação. Por exemplo, aqui diz que você pode tomar chá com açúcar, mas sem a cafeína. Devendo evitar o chá preto, ou chá mate, ou chá verde. Porque deve ser a acidez que causa depois que a gente toma esse tipo de chá e café, tá? Mingau de maisena, pera, maçã cozida e sem casca, banana, cenoura cozida, arroz branco ou massa sem molhos ou gorduras. Que no caso seria macarrão, sem massa, sem nada. Batata cozida, frango ou peru grelhado ou cozido. E pão branco com geleia de fruta. E sempre, mais uma vez aqui, ó. O importante é evitar alimentos pesados e de difícil digestão, como tomate, repolho, ovo, feijão, carnes vermelhas, folhas como alface, couve, manteiga, leite integral e sementes de temperos fortes, por exemplo. Então, isso tudo aí deve ser evitado. Poxa, alface, couve, enfim. Vocês viram o que é a intoxicação, como amenizar a intoxicação e o que comer durante a intoxicação e o que fazer também tratamento, procurar médico e tudo mais. Então, eu vou, eu, Juliana, vou dar o meu parecer sobre a intoxicação alimentar agora, neste momento. Se você ficou até aqui, neste vídeo, você está assistindo aí um vídeo sobre a intoxicação e eu vou te falar agora sobre a minha opinião sobre a intoxicação. É uma coisa que você faz em excesso, tá? Porque, querendo ou não, você está comendo em excesso certos alimentos e esses alimentos têm bactéria. Por exemplo, se você vai num podrão, vai lá comer alguma coisa do tipo e acontece de ter alguma bactéria ali, você nunca vai descobrir. Então, você, no outro dia ou até mesmo no mesmo dia, você vai estar com uma intoxicação alimentar. E não vou nem falar nada para vocês se alimentarem bem de coisas com baixo teor de calorias, de gordura e tudo mais. Porque vocês ouviram eu dizer aqui no site do Saúde, que está aqui também na descrição. Vou deixar para vocês verem e o site que eu me baseei para falar deste assunto. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida sobre intoxicação alimentar. Espero ter esclarecido bem a dúvida dessa seguidora que me mandou essa pergunta lá no Instagram. E eu trouxe para cá porque isso é uma coisa que pode ser sua dúvida também. Como foi a dela, pode ser a sua. Então, compartilhe esse vídeo. Não esqueça da nossa meta aí de 300, 300 não, porque 300 já foi. Agora é 400 inscritos. 400 inscritos. E eu conto com você para compartilhar este vídeo se você gostou e esclareceu a sua dúvida. Qualquer dúvida aqui nos comentários porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa. Beijão e até o próximo vídeo desse canal. Bye, bye.